Música 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 Vamos embora, meu filho, com mais sucesso Agradecer para você o máximo pelo convite Sábado lá no Boteto, pela rua, na Prainha Então meu filho, de Bairro na Mota e pelo que diz Sábado Vamos embora Vamos embora Vamos embora E vem saber porquê de bloqueio E aí? Eu sou o João e a Esporte Nerd Uma nossa vida E tem que ser chance Viu o pecado, você é boa Na memória, você foi importante E mais a minha vida Não quero te dar medo Só nos rodeiações A vida não te surpretei Só você não pode, mas levanta a mão Mas levanta a mão, levanta a mão Eu sou o João e a Esporte Nerd E bloqueio a casa do te ver Eu sou o João e a Esporte Nerd Eu sou o João e a Esporte Under E aí? E aí? Eu sou o João e a Esporte Nerd E aí? Eu sou o João e a Esporte Nerd E aí? Mas o sonho é ótimo, tchau, 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 tchau Mas coisa pra mim ainda que descer Ficou bem com essa voz A memória de você que chega pra outros olhos Que mais a minha vida E eu não quero que odie a vida Só som as publicações Ainda não tinha super nada A torcida do Flamengo tá aí Porque eu já fui impostei Sim né Eu teszystou Tornadurud因為 En ah Eu te sensou Tornadurudin En ah Record d 승 Faz um L, faz um L Boa noite, Boa noite, Boa noite 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 Boa noite Boa noite Boa noite, Boa noite 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 Boa noite, Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite 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 Olha, quer namorar comigo, tá de parassada Eu sou da puta, vinha, 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 vinha Não quero casamento, mas eu quero regar de um rato Olha, só o pé certinho assim Olha, quer namorar comigo, tá de parassada Daqui a pouco o rato vem aqui na frente E nunca causamento, mas eu quero a caixurrada Cadê a torcida dele falando certo? Sai, que cheguei assim O que é isso? 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 O que é isso?